Eu já tô com tudo aqui, não sei você. Ah, eu tenho 6 casos. Vou passar numa Immunation aqui. 7 coletes é suficiente. Então, tem um 7. Eu vou ficar com 5. Ainda dá também, você vai poder comprar uma que hora que entrar no lobby? Não, né? Ei, eu trouxe o novo color da Yara! Pô, isso é um de planejamento, né? É, ainda falta um death não. Mas então... Os seriados mais massas que eu acho da DC são os que não passam na Warner Channel ali. É, quais são? Tem um da menina lá com o cajado, como que é o nome dela, cara? Stargirl. É, eu quero ver esse aí. Eu vi... Os trailers que eu vi eu achei legal, mas eu não assisti ainda. Eu acho que tem na HBO Max. E o Titãs? Não vi ainda. Vi alguns vídeos no YouTube... Parece que vai ser cancelado, né? Foi, é. Aí... Meio zoado, na verdade, esse aí. Pelo menos a primeira temporada. Diz que a segunda temporada melhora um pouco, mas pra mim já foi já, sabe? Vi algumas coisas assim da primeira temporada, só. Aquele seriado que os caras não conseguem nem colocar o visual dos personagens direito. Já manda se fuder, sabe? Só o do Robin eles acertando. Aí tem aquele do... Patrulha do Destino, eu acho massa. Teve quatro temporadas. Ui. E teve o do... Você assistiu o desenho? O brincador, né? Comecei, não consegui seguir. E... Teve só dez minutos de um episódio aleatório. Não. Tem que ver uns trailers. Mais do que um episódio. E eu não sou igual a você que eu vou lá no terceiro assistir e digo que eu não gostei. Tem que assistir na ordem. Bem, só sei que o trailer eu achei legal, cara. Tipo assim, como eu acho praticamente todos os trailers legal. Mas... Do... Do Flash. Do Flash. Do Flash. Mas eu fico com raiva do cara lá, do Erza Miller. E agora, tipo... Tipo, vai ganhar uma grana com o filme. Vai ganhar moral de novo. Se a desenha não viu o episódio que o robô e a menina das personalidades lá enfrenta os nazistas e nem o episódio que o cara enfrenta Jesus, então ela não assistiu. Não. Ah, meu Deus. Eu preciso ver até o final pra saber se é bom. Ai, caralho! Vamos ver o Jesus. É o final não. Ele tá falando em Jesus. Eu desenho quase o do Jesus agora. Pelo menos... Porra esse carro aqui. Vai de porra. Ah, vai cada um num carro? Ah, é porque eu vi um carro bonito que eu entrei nele. Ah, é pro meu amor dezinho. Se tá comigo tá com Deus. Ah, é porra. O que porra ele não olha pro GPS não. É, eu olhei de novo errado. O primeiro produto sentindo em um prédio, eu tenho quase todo jogador no estado procurando e procurando para as pessoas que foram mortas O tempo, meu fogo continua colocando o intercâmbio e continua perguntando as perguntas como de onde tudo veio? Se apenas eles sabiam Como você mantém sua cabeça sobre a água? Você mantém sua cabeça? O Lordog O Lordog A deusinha mora aqui também Na boa, eu não tenho condição de ver O que foi isso? O que foi isso? O cara no meio da rua? O cara se jogou do carro Nossa, ele se fudeu porque eu passei por cima dele Tive muito o que fazer Caraca, fiquei até desconcentrado Nesse monte de curva eu não tenho condição nenhuma de ler o que está sendo dito Não sei nada da história E ainda atropelei um inocente Entendi Entendi nada O cara se jogou sozinho assim Ele abriu a porta e depois saiu um pouco o bolo Alguma coisa que o Lordog fez lá na frente Deve ter dado tiro Sei lá Entendi nada Entendi nada O Lordog deu tiro e falou assim Vai ver uns caras aí atrás se fazendo pior O que é que... É, retorno 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 é, retorno... É a última mulher do quadro em Eles erram isso por natureza. Jogar no TK fica pior mesmo. Ué, mas esse carro aqui não deve estar tunado, né? Ou então é pior mesmo. Não está tunado, ele é mais apto que o TURU. Não, o TURU não vê esse carro afinal. É o meu. Esse carro aqui é meu? Eu tenho um mesmo, mas eu não vim com ele, não chamei ele. O meu era um conversível cinza prateado. Nossa, eu nem olhei, cara. Pô, será que é o meu? Porque o meu não está tunado mesmo não. O meu eu só peguei lá no cassino e pronto. Mas é que os anel não gostam de visitas. Mas não tem sentido nenhum, porque eu não vim com esse carro. Eu vim com a moto. Eu estava com a moto voadora. Ah, o Hortógico, então é o carro não. É porque eles... Eles põem de volta na garagem quando eles... Não deixam você fazer a missão com a moto voadora e pega o próximo. Ele pegou aleatório esse aí. Então deve ser meu mesmo esse carro, bicho. Deixa eu ver. Bom, agora vai ficar foda em. Ih, é meu mesmo. Vou até entrar no Kuruma também. É meu mesmo esse carro. Cheguei aí, segue. Pera aí que aquele meu carro ali não está tunado, não tem blindagem, não tem nada. Vou pegar arrepiando já. Cadê os bopos? Pô, vamos lá, rapaz. Vamos imersão zero total. Isso. Mas daqui devemos... Vamos ter topelado, velho. Para de andar, filha da puta. Deixa nós atirar aqui, ó. Aí eu acho melhor ele sair atropelando todo mundo. É mais divertido. Fica de frente. Vamos de lado. E daí eu faço isso aí que ele tem. Pera aí. Pronto, para. Fala pra que ele usou Kuruma igual um toro. Que você não conseguiu. É tudo, cara. Eu não penso. Cadê? Engraçado que tem uns pontos... Brancos e vermelhos aqui no mapa. Os brancos são... Não faço ideia. Parece que a gente não devia ter matado. Será? Trás da casa, trás da casa. Será que cada pessoa que a gente matou deixou algum item para a gente pegar? Quem matou um maluco em cima da casa? Eu matei. Caralho. 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 Pensei assim. Se tiver alguém em cima da casa, a gente está fodido. Aí de repente eu vi o cara morrendo. Caralho. 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 Cara, tem muito inimigo aqui. Não lembrava de ter tanta inimiga para mim. É impossível vir aqui sem um Kuruma, cara. Caralho. 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 Pula pra trás do severo, ó. Aqui também tem, ó. Tem uns pontos vermelhos aqui também. Ai, vai ver que tá vindo da casa. Parado. Ó, tá vindo da cara do internet. Ai, não. Mudou. Tem alguém aqui atrás. Acho que agora acabou, né? Ah, não. Tem mais um atrás. Opa! Acho que esses branquinhos vão ficar vermelhos uma hora. Dá um. Cadê o caminhão? É isso aí, pô. Não, pera. Aqui tem a carreta. Tem que pegar o caminhão. Ó, tem que entrar aqui com a casa primeiro, hein? Quem que vai entrar ali comigo? Eu tenho cheio de gente aqui. Bora, bora, bora. Ok, beijo. Deixa eu me curar. Tipo, já levei um time em baixo e vou pegar a minha 12. Puta que pariu. Iiiiiiii, pariu. A gente começa daqui. Caralho. Na hora que eu ia pegar o cover, maluco. Nem deu. Tinha três caras atirando em mim ali dentro. É, não. Nem porra. Nem rolou de pegar o cover, maluco. Nem sei se precisa ir ali, mas... Bom. Pelo menos tem que pegar alguma coisa ali. Pra comprar coisa aqui, ó. Vai. Poxa vida. Agora eu vou tomar mais cuidado. Porque porra. Depois de passar a matar 200 cara. Correr pra 3. Pum. 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 A máscara. Cadê o Kuruma? Tenho um monte de camião aqui. É, agora cagou. Não, vamos direto pro camão. Foda-se. Cadê o Kuruma? vai um em cada vai um em cada não é só levar a carreira não são dois não dá cobertura isso tem um monte de caminhão aqui vou pegar essa carroceria amarela só tem dois lugares pega esse caminhão vermelho tem um caminhão vermelho aqui aqui ó ah tá indo embora você conseguiu? brilha rápido ou não brilha não brilha esqueci de mencionar que o juiz é realmente flamável tenta não deixar ele atingir o tanque mas hey, é o teu caminhão não o meu melhor um ir na frente e outro atrás pra dar cobertura eu vou na frente essa parada que explode se deva muito tiro então deixa a gente passar na frente você não tem feito ainda, meus amigos eles continuam enviando pessoas até que a perda de vida sempre recompensa eita porra, meu colo é cheio de fora lê caralho, esses caras vão ver o demão uma coisa bem folétrica Conseguiu trocar o colete? Consegui Vou lanchar agora Fugiu Meu Caralho Morri A gente ficou cinco por uma, né? É Vamos de... Será que dá? Será que dá? Acho que ele não deixa mais não Então antes de ir pros pipoco ali, eu vou tentar chamar Chama aí Não Não Já tô sem máscara Não consigo colocar Ligando aqui pro mecânico, peraí Esse ali vai Conseguiu? Tá chamando Acho que ele não vai querer vir trazer não Não Ó, tá ocupado É Então vai ter que ser o caminhão local mesmo Seria bom um veículo, a gente achou um veículo de quatro portas pra porta e junto né? É É Mas o bom do caminhão é que ele... Eu tô aqui por um dog Ah, tá Ah, tá Beleza É porque acho que fica melhor, ele dirige e eu vou tirando Pacou o caminhão Vizinho, vaza Deu ruim, deu ruim Tô tentando sair Oh, sim Ah, esqueci de mencionar que o juízo é realmente flamável Tentei não deixar ele atingir para a porta Eu tô pegando o outro caminhão aqui Que isso, cara Meu Deus, esse cara é idiota É o vermelho que você tá? É Tá tocando música aí? Tu... não A gente ficou pra trás A gente ficou pra trás Deve trocar dele Acho que ele não está louco Trás? Tem uns caras pra trás A gente ficou pra trás que eu... coisa... Minha, está a louco A gente fica ali Vocês não estão louco Mas você não está louco Um, não está louco Eu mesmo Um, eu tô bem Bem, está louco Eu estou falando Agora eu estou a dar uma coisa Eu estou a ter uma pergunta Eu não adiantou Eu estou a ter uma coisa Eu estou a ter uma coisa Eu estou a ver Era inimigo aquele? Era, mas tava morto Não tinha ninguém, era só o carro Tá aparecendo menos inimigo? Não, é porque eles já estão destruindo tudo lá na frente e a gente não é o alvo Eita Que porra foi essa? Mano, mas os caras estão tacando um míssel na gente Desinha, você viu né? Os caras tacaram um míssel na gente, granada, sei lá, uma bagulha explosiva que tirou o caminhão do chão O caminhão tava saindo fumaça aqui já Aí Eita 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 O que que era mais longo? É Pouco Percurso ali né Pertinho Deve ser nem 2km Mas Dava pra eles mesmo ir buscar É É mais divertido quando entra ali dentro e frente os caras Mas assim, é troco de nada Pernos caras Ah O jogo devia obrigar a gente né A matar todo mundo Não obrigou E quando a gente morreu ainda tira os inimigos todos da tela? Tipo Hum Bom, compra em colete Baixa, coisa se você quiser aí que eu tô indo pra casa ali pra Pegar a próxima Já chegaram, tô no load Tô no load também É Vai ver a gente vai se separar Com certeza Eita Pernos caras Isso Eita Eita Pernos caras Eu só vim aqui na minha sessão Eu sempre falo ai... Eu espero que isso faça o que você precisa É... como é que vai ser? Você vai chamar a gente ai? É, estou chegando na minha casa ali, ai vou pegar a missão e chamar vocês, se vocês precisarem de comprar alguma coisa, já compra agora A gente precisa entrar na sua sessão ai? Não Tá Tato 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é no Rio, acho. Acho que é no Rio. Ele chega no Rio, assim, aí na favela e tal, aí tem um pessoal, sei lá, mexendo com cocaína lá, e tá todo mundo assim, os caras de cueca, as mulheres de calcinha e sutiã. Igualzinho, cara. É naquele Velozes Furiosos... Eu vou ligar a bomba aqui, gente, peraí. Porra, ligar a bomba? Deve ser da água. Deve ser da bomba. Deve ser da água. Deve ser da água pra caixa. Deve ser da água pra caixa. Deve ser da água. 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 Pronto. Voltei. Alô. Opa. Alô. Alô. Tá, tu vai ficar com 25 dessa vez. Pode ser. Então, financiamento de série A, missão de golpe inicial para... Vá estar deposta, soma posição, mantenha sua posição, elimine os inimigos, entre um veículo, prepare-se para sair. Aí, aqui, norte, norte, sul, estudo, certo? Nossa, que barulho escuroto esse. Acho que é tipo um barulho de caneta no quadro branco ali, né? Na hora que dá o ponto, ele faz... Deixa eu ver. Uma roupa... Não muito chamativa. Nossa, traje, Michael, Franklin, Trevor. Você sabe o que você está fazendo. Você está ouvindo a classe do Oeste, com o jovem DJ Poop. E, play that record a lot. Yeah, that's the one. That's the one, that's the one, that's the one, that's the one. Hey, baby, hey, baby, hey, baby, you know what you're doing, you're listening to the West Coast classic with the whole boy DJ Poop, hey, Poop, play that record a lot. Eu acho que a desenha não está fashion. Fashion? É. Não, está básica, urbana. Os atacantes estão quase pegando a sua trola, não sei o que. Vocês querem ter pagado? Seguem aqui e me ajudem. Quanto mais nós fazemos, o mais que você vai ter. Estou no truque do L.S. E não vai dar problema nada, ele falou quanto mais rápido eu chegar mais a gente ganha. Tá. Ó, temos a cocaína deles, as pilas, os tarja pretas, as ervas, a porra toda. E o Trevor está no cizinho, acho que não estou tão bem. Estão chegando? Cara, eu podia ter morrido umas 6 vezes já. Quando chegarem, eu vou precisar de dois de vocês no norte do depósito e dois no sul, cobrindo qualquer um que vem dessas direções. Eu vou estar dentro, protegendo os produtos participando quando der. Então, dois vão por cima e dois vão por baixo do lugar. Eu vou por cima e dois vão 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 por cima e dois Ok, dois no Norte, dois no Norte, vamos lá! Onde é que é Norte e onde é que é Sul? Estou indo para a Bahia aqui! Fala um ataque pré-emptivo na competição! Assume a posição... Posição assumida! Espere aqui para entrar em posição E lembre-se isso, gente! Você não está lutando apenas por mim! Você não está lutando apenas por as indústrias de TV Você está lutando apenas por as pequenas pessoas! Os dreamers! E os scammeros! Ainda pega a cover aí, ó! Os realistas! Os realistas! Ok, se prepara para isso! Eu sabia que você era um bom grupo! Estão vindo por aqui! Está aqui, gente! Vindo aqui, ó! É, cuida atrás que os saios estão fazendo na frente! Eu espero que todos os seus waiters Para lutar no final de isso! Você vai estar muito alto no Gressel Ou você vai estar morto! Está vindo mais ninguém aqui atrás! Na frente! Olhe aqui! É o Babá! O que é o Babá? Agora está vindo mais gente! Caraca! Deixou de gente a Pok! É! Deve voltar! Deve voltar! Volta, porra! Nossa! Caraca! Ficou a brilhazinha! Aqui eu venho! Eu estou usando o canhão de plasma a porra toda! Tô usando o que eu tenho aqui! Dois drivers e duas pessoas! Cada van só necessita de um motorista! Cadê as vans? Cadê as vans? Uma está aqui com a gente! Está aqui um Apoc! Ou não é? É... Meu Deus! O que é que a gente tem que dirigir? Tem uma aqui na frente! Ah não! Tem que ir na metralhadora! Eu já estou na metralhadora! Eu já estou na metralhadora! Eu vou com o Trevor! Eu vou com o Trevor! Ah não! Tem que pegar a van ali! Quem vai na van de trás ali? Eu vou! Eu vou! Eu vou! Alguém vem nessa metralhadora aqui! Porra, mulher! Sobe! Todo mundo pronto! 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 Partiu! Espero que a gente saia por aqui, né? Ai meu Deus do céu! O que está acontecendo aí, meu gente? Eu estou meio perdido! É só ir em frente! Deixa o Saiz ir com o Trevor, na moral! Já fui! Já fui! Não é o Trevor que está dirigindo! Não! Sou eu! Sobe a rua aí, gente! Lá o GPS se ajusta! Beleza! Ah! Eu sinto que vai dar ruim, hein? Oh! Perfeito! Perfeito! GG Easy! O GPS ele retraça a rota! Ele corre o desenho! Nossa, desenhando! Detalhe esses helicópteros aí! Choppers! Olha lá! Parece que são as armas mais altas! Levam eles para qualquer que eles possam! Eu não vim aqui! O helicóptero quase caiu em cima de mim! Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão os choppers? Eu não quero mais ouvir eles! Eu não vou mais ouvir eles! Oh! O que? Nossa senhora! Eu tô me fodendo aqui nos destroços! Eu vou tentar mais acelerar! Um beijo no céu! Conte o produto! Todos nós estão nos seguindo! Veja essa musiquinha de fogo! Não sei nem quem é que está atirando aí! É os carrinhos verdes! Ali atrás não era um verde não! Que?! Como que eu morri cara?! Você ficou engastalhado ali! Meu Deus do céu! Mas não tinha mais ninguém vivo! O carro estava capotado! Eu morri! Não entendi o que me matou ali! Compra colete e munição! Está de olho no HP! Vamos ver! Esse caminhão é muito lento cara! Nossa senhora! É já na hora de pegar o caminhão é? Sim! Acho que sim! Vou olhar pelo mapa ali! Vou olhar pelo mapa ali! Se aparecer as duas bolinhas cinzas ali! É! Bora, bora! Vamos! 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 Drop offs! By El Gordo Lighthouse! Vamos! Caralho! O que foi isso? Meu Deus do céu! A Pok é muito ruim mesmo cara! Espera ele! Ele está lá engastalhado! Daqui a pouco ele chega aqui! Vai uma porrada aqui! Fudeu! Ah vai se fuder! Caralho! Cara a Pok! A Pok! Ih! O caminhão pegou fogo aqui! Sozinho! Mas pega o carro da frente vai! A Pok! Não! A Pok! Ele está de parabéns mesmo cara! Eu acho que eu nunca vi alguém tão ruim assim na pilotagem! Vai se fuder! E ele é o ruim que quer... Que quer pegar ali! Será que aquela hora eu morri porque eu estava para trás? Acho que não né! O que? A gente tem que ir em comboio? O caminhão pegou fogo sozinho! A minha morte... Não! Então não foi isso comigo não! O teu... Pô! Eu fiquei só tentando... Você engastalhou! Você engastalhou num ferro ali! Aí esse negócio dá dano! Aí deve ter corrido! O caminhão inteiro! A Pok! Se você for reto ali! E derrubar os cavaletes! É melhor do que ir ali para o lado! É! Passa reto! Sobe o morro aí! E entra na pista! Igual você fez da outra vez cara! Por que você não repetiu a mesma coisa que você fez da outra vez? Você até falou assim! Não! Outra vez ele também foi para o lado ali! Ele foi para a direita! Outro vacilão! Passa reto aí! 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 Caraca! Quem foi foi o Warthog agora de caminhão! Tá! Pior que hoje eu já agarrei o caminhão uma vez também! Eu não posso falar nem! Eu não posso falar nem! Não! Não! É! É! Vem aqui para trás cara! Porque tem dois helicópteros aqui atirando em mim! É! Caraca! Que caraca! Que caraca! Que caraca! Que caraca! Que caraca! Que caraca! Pode andar! Boa! Boa! Agora vai para frente porque tem aqueles carrinhos verdes que vão aparecer lá! Eles estão nos seguindo! Tem que ser um bom cucho! Cat! Consegui passar Nem sei como ali Abri um espaço e passei Ileso Vou colocar o colete aqui Fresco, fresco Cara, que caminhão da desgraça Esse não vai incomodar mais Esse maluco daí era bandido, né? Pera É uns carinhão da moto Ah, quando é de moto eu passo por cima Aqui atrás de mim, atrás de mim Dá uma desacelerada aí Ai Dá uns carinho preto também Nossa, em cima da ponte Nossa, em cima da ponte Por que você está vendendo drogas de pessoas tão difícil? Porra, eles estão se duplicando Sai um de dentro do outro Que coisa Não Que coisa Eu já posso correr Caio Eu já posso correr Fique em cima da ponte Passa por cima mesmo Dá moleite Dá moleite Dá moleite Proteste o produto Tem que virar aqui. Puta, por arma ou pneu. Tem dois andando aí atrás de você. Ah, a gente tá precisando de um gel. Não, tô de boa. Tá com o pneu furado? Eu achei que sim, mas tô dirigindo bem e acho que não furiu não. Acho que era só você tava arrastando a cara de alguém no chão, né? Deve ser. Nossa, os carros de lado, mano. Que isso? O Atok mergulhou. Que porra é essa? Você passou direto na fonte aqui. Ah, eu conheço. É aquela casa que a gente teve que vir até aqui pra pegar o carro. Ih, tem um cara ali. Volta ali, tem um cara atirando nele. Não, não cai no buraco também não, Apok. Meu Deus. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Deu bom, deu bom. Ai, caralho. E agora ficou no caminho dele esse carro. Tá pegando fogo dele. Tá pegando fogo dele. Eu vou indo pro objetivo aqui. Tá. Pra garantir meia carga, pelo menos. Caralho, eu carquei o freio e o caminhão continua indo. Esse caminhão é muito ruim, cara. Ele é lento pra acelerar e lento pra frear também. Certo. Boa. Ah, legal, amigos. Legal, hein? TPI? Vamos viajarmos. Estamos. Nao. 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 Obrigada, pessoal. Grande trabalho. É verdade. Aqui... Aqui é o que eu te prometi. A recompensa de você é esse saco de lixo Seu suco de morango virou quando você estava dirigindo caminhão Virou mesmo, virou nas minhas costas, virou na bunda, virou tudo que eu estava vendo Eu sou impotente de morango Você não pode ser impotente de morango, porque eu sou impotente de morango Sim, mas... Eu vou lidar com você depois Ei, meu irmão Yo, yo, é Phil É bom te conhecer, finalmente Hey Trevor, não é? Então, vamos fazer isso ou vamos ter um circo de morango? Ou dois A qualquer coisa que quiser, cara Você tem as drogas? Sim, se você vim para o que você pediu, sim, eu tenho eles Sim, posso ver? Posso ver o dinheiro? Sim, 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 tenho Ok Então, Treva, lá é o dinheiro? Me manda a cocaína primeiro O que? A cocaína que você está vendendo para mim Desculpe-me Você está vendendo para mim, cocaína, Sr. Phillips? O que você está vendendo para mim? E como é que você conhece meu nome? F***ing narc! Você está... Você está under arresto por tre... F***e! 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 Poxa, eu já joguei muito... Agrotóxico nessa plantação aí Lembra, Poc? É... A gente jogou muito veneno nessa plantação... A gente está naquela casa Eles são descansados em nome da gente Porra, 265 mil, parça Ou seja, a haste foi... Pelo menos a gente foi pago, né, Mendes? É porque escudeu É... Agora, a haste mais 4 do jogo Apareceu ele também dando com a cabeça Sim Agora é a do cassino? Merda isso de cair na sessão Não, acho que é um assalto a banco Pacific Standard, né? Na primeira raiz tinha um banquinho Agora é um bancão E ela é mais foda que a do cassino? A final sim Oxi Agora está disponível o Karim Technical a preço de fábrica e o Mully 1000 É um... Um caminhão Karim é da família do Cuau Caminhão para vender o lixo O que é? É um caminhão para... Fazer até as entregas É um... É um... É um... É um... É um... Abastece os... Tem que esperar é... Liberar? É... O Lester vai ligar avisando quando tem a próxima Enquanto isso eu já estou indo para minha casa Que é um parecido do deserto Mas eu vou passar na lista primeiro Para dar uma parte de cima É... 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 Eu gastei... Acho que eu gastei uns 3 paletes Estou pegando já É... Estou pegando a donation ali E aí ver... Ver as... Não sei se você já consegue comprar outra... Outro negócio de motoclub Lá para... Voar... É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pode ter um pendrive em algum lugar aqui É o último que falta pra mim Você fez esse casal chorar Aqui ó Tem mais alguma coisa Pra vir aqui só de zoeira Bom, vamos entrar por aqui ó Já é aqui? É, nessa porta aqui Acho que eu tenho que deixar de ser chefe né De virar chefe Não sei, acho que não precisa não Acho que ele pergunta se quer entrar com um amigo próximo É, entrar sozinho e entrar com amigos próximos É, eu tenho problemas de bancarro É, eu tenho problemas de driver Não sei o que é Por que eu vou lágrimas? Que um fã de Lexi Hasbeen Porque eu não vei a guacho no cooking life Co, Jameson e o Costa, Jorge De o que eu sou? Já me ligado, calmao Raza pandilla, estamos em Islos FM E isso é O Duzmo, o Dizmo, o Dizmo, o Dizmo O Dizmo O Dizmo O Dizmo O Dizmo O Dizmo O que é isso? Não dá pra ser só assim. O que é isso? O que é que vai fazer aqui? Eu Eu vou me ensinar para fumar a verdade Uma variedade... Por favor... Você precisa fumar? Você consegue fumar? Não... Uma variedade está apagada Eu tenho que primeiro fumar uma, depois a variedade Aqui eu peguei a variedade direto Não dá nessa última parte Eu vou chegar lá quando posso Ok? Eu tenho coisas para fazer Um... 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 E o filho E o filho Me! Me! Dipshit! Asked a russu! I'll get you! You're still! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?